É uma coisa, é mano, tem que funcionar as coisas assim desse jeito Demorou Ih que beleza, vai com tudo Demorou, 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 demorou a parada é essa né mano Então já morou né Pô valeu irmão Demorou, é só parada hein É rabiola de bandido que vivia se gabando Hoje em carceiro e presídio virou mulher de malandro Tem que tá confeituado se quiser bom de informar Lá do complexo do alemão, favela do arará Maricia vem do preto, psicopata do blanco Tem manto que tá chapado, outro imando Não fica tanto, não é por nada não meu mano Eu não saio fora não, é Quando a japa esquenta eu troco toda hora Eu vou que vou, no bonde já tô bolado Eu tô que tô, tô maluco, tô chapado Maluco, vem dentro do bonde Ferreiros tão voltando Ser bandido é fácil Então ser bandido é fácil Oi CVRL é nóis, é o bonde da justiça e fé Vermelho fala que é nóis Oi CVRL é nóis, é o bonde da justiça e fé Vermelho fala que é nóis É o Manguinho Jacaré O estesco foi no Iraque, fala com o Saddam Hussein Não adiantou porra nenhum, me ele pra mim não sou ninguém Fui no Afeganistão, o Bin Laden me falou Fortaleço o MG, que é comando vermelho Fortaleço o MG Eu fortaleço o MG, que é comando vermelho O ritmo tá frenético de noite e de manhã A contenção da fazenda, barulho do Ajetan Vem fechando fortemente com o bonde da favelinha Se subir de maldade eu vou furar dois golbolinha E botar o bonde na pista Que o bagulho agora é vera O arrego vai ser na valeu Já é E manda destravar o bico Vem conseguir com o AK Pois você vai dar as rajada na polícia militar E ser livinha faz dana O catrata de fuzil Pois você vai dar as rajada Na bunda do ciclo Vou te dando uma ideia Eu vou mandar um papo maneiro Pra chorar a minha mãe Que chora a sua mãe primeiro É, é, isso Ô, ô, ô Bato no peito eu grito alto Eu sou comando vermelho Vermelho Ô, ô, ô Bato no peito eu grito alto Eu sou comando vermelho Hã, hã Quem é? É Quem não é? Mete o pé Quem é? É É o desvômetralha doido Quem é? É Quem não é? Mete o pé Quem é? É É E já tomamos o macaco Brevemente o caju Oi, terceiro safado E já tomamos a carobinha Brevemente o caju Oi, terceiro safado Mas papo de vacilação Com chapa não tem essa mulher Que muito vacila A gente deixa careca Tentou abaixar a moral Do nosso irmão Tu vai tomar um pau Se eu pegar na infração Pessoal que passou batida Não passou batida nada Deu mole com os amigos Leva sete de jolada O irmão te deu moral E você tirou onda Tu vai tomar um pau E parar no micro-onda Então Onda, onda Se liga na responsa Se tu vacilar Vai parar no micro-onda Onda, onda Se liga na responsa Se tu vacilar Gostei legal, né mano Então Lembrando do Cidinho, né mano Faz uma cova na beira do rio Que hoje vai ter jurrasco Mas dessa carne Ninguém vai comer Porque isso é esculachou Carne de safada A gente passa mal Então Deu seis da manhã As luzes Rala Então Demorou Quem é da boca Fica Quem não é da boca Rala Rala É Todo mundo pra casa Porque é de manhã Eu vou te dizer Mas se os verme brotar Porque já é de manhã Neguinho Eu vou te dizer Mas se os verme brotar Bota a bala pra comer É foda Tem muitos que metem a mão É foda A guerra de quadrilha Pode ser como é que é Tem muitos que metem a mão PCC SP RJCV Faz justiça Liberdade É nóis PCC SP RJCV Faz justiça Liberdade É nóis Pode acreditar Então vem Essa é a melhor parte Eu gosto Eu gosto dessa parte Faz uma cova na beira do rio Que hoje vai ter jurrasco Olha Tá, tá, tá Tu Vai dar sacaneia Porque isso é Escolar show Carme de sapato A gente passa mal É, hoje lá na ilha Teve esse ovo Tipo um churrasco Né Tipo um churrasco Tranquilidade, rapaziada Humildemente Do jeito mais certo Do jeito mais certo, né O senhor é meu pastor Mas o senhor é meu pastor Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo Vamos bater palma pra quem merece Palmas pra Jesus Cristo Boa! Boa!